Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é muito especial, eu tava muito ansiosa de vir gravar esse vídeo pra vocês que finalmente é o sorteio dos 3 mil inscritos! A gente bateu 3 mil inscritos aqui no canal e eu tô muito feliz então resolvi fazer esse sorteio com uma forma de agradecimento, eu sou muito grata a todos vocês e eu sei que 3 mil inscritos pode parecer pouco pra algumas pessoas, mas pra mim é muito, eu nunca imaginei chegar nos 3 mil inscritos e eu tô muito feliz, então muito obrigada a todos vocês que me seguem, vocês são muito especiais pra mim então eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu selecionei pra esse sorteio, lembrando que vai ter somente um ganhador ou uma ganhadora, tá bom? Então a pessoa que ganhar vai levar todos esses produtinhos aqui, eu espero muito que vocês gostem, então vamos ver o que eu selecionei pra dar nesse sorteio então eu selecionei essa necessaire aqui, super fofa, ela tem chevron coloridinho e eu amei essa necessaire achei legal porque ela tem um tamanho muito bom pra você carregar na bolsa e dentro ela é assim, ó então aqui cabem todos os essenciais de maquiagem pra você levar pra onde você quiser e aqui também tem a parte de você carregar na mão ou enfim pra vocês usarem como vocês quiserem, eu achei ela muito fofa também está no sorteio a Silly Blender, eu comprei uma pra vocês e eu vi que muita gente ficou super curiosa de testar e tudo mais porque eu tenho um vídeo de resenha dela aqui no canal e pra quem não conhece, é aquela famosa esponjinha de silicone que está super famosa tá? Então é igual a minha, eu comprei no mesmo lugar e ela é ótima pra passar corretivo e base também eu vou deixar o vídeo de resenha aqui embaixo no box de informações pra quem quiser entender um pouco melhor, quem não conhece, etc então vai ter Silly Blender sim no sorteio próximo produto é essa paletinha aqui de sombras mate da Vult ela é a Lovely Nude e eu achei ela muito legal porque todos os tons dela são mates e eu achei muito bacana porque ela tem beige, ela tem um marrom mais acinzentado tem um roxinho, tem dois marrons escuros e eu achei uma paleta muito coringa pra carregar na bolsa você pode fazer olhos tanto pra dia quanto pra noite é muito versátil e eu achei bem bacana pra colocar aqui no sorteio fora que ela é toda mate, né? Maravilhosa outro produtinho é essa máscara de cílios aqui da Natura Aquarela essa aqui é a embalagem dela, tá? e eu não vou abrir porque máscara de cílios estraga muito fácil então eu não quero que ela chegue seca na sua casa, tá? então eu não vou abrir mas é uma máscara de cílios muito bacana e ela dá bastante volume, tá? depois eu vou colocar uma foto dela aqui na telinha pra vocês verem o aplicador direitinho, tá? então uma máscara de cílios outro produtinho que eu selecionei foi esse batom aqui da linha Una da Natura e eu acho que a embalagem deles é muito bonita esse aqui, ele é o Violeta 6C e eu escolhi ele porque nós estamos chegando agora na época de outono então o batom mais escuro combina, tá? essa aqui é a cor dele e é muito lindo, muito, muito mesmo então foi todo pensado agora pra essa época do ano e o último produtinho do nosso sorteio é essa paleta aqui também de Natura Una e gente, ela é apaixonante eu vou mostrar por quê olha que coisa mais linda! então é uma paletinha de bronzer, iluminador e blush ela é inspirada na Naked Flush da Urban Decay eu achei muito, muito bacana, muito linda quando eu vi e eu falei, ah, bem legal pra carregar também na NCC super prático, versátil e tudo mais pra viajar então você não precisa levar milhões de produtos só leva a paletinha e aí você já consegue fazer o contorno, a iluminação e tudo mais e é muito fofa eu achei incrível, sério eu tô muito apaixonada por essa paletinha e eu espero muito que vocês gostem também bom, meus amores então esses foram os produtinhos que eu selecionei pra fazer o sorteio pra vocês e eu selecionei com muito, muito carinho eu espero muito que vocês tenham gostado então vamos às regras primeira regra você precisa ser inscrito aqui no canal e se você ainda não for é só clicar no botãozinho de inscrever-se aqui embaixo, botãozinho vermelho segunda regra você precisa me seguir lá no Instagram e o meu Instagram é e eu vou deixar o nome aqui embaixo pra vocês terceira e última regra eu vou postar uma foto no meu Instagram que vai ser a foto oficial do sorteio e lá você precisa indicar pra três pessoas então nos comentários você marca três pessoas e pronto, você já tá participando lembrando que você pode marcar três pessoas quantas vezes você quiser contando que as pessoas sejam diferentes claro e o seu perfil do Instagram no dia 31 de março precisa estar liberado tá bom? e aí eu vou entrar em contato com vocês e aí pra pegar o endereço o CEP, tudo direitinho pra eu enviar esses produtinhos pra vocês pelo correio então é isso essas são as três regras do sorteio eu também vou deixar aqui embaixo tá no box de informações e também vou deixar lá no Instagram as regras tudo certinho tá bom? muito obrigada pelos 3 mil inscritos eu tô muito feliz de coração eu sou muito grata a vocês um beijo e até mais tchau